Música 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 Gente, vou começar meu dia com um café Desculpa, eu estava falando com a minha câmera Gente, a maquiagem está pronta, olha Agora vou fazer cabelo, unha, vou comer agora alguma coisa É isso ai Gente, ela está fazendo minha unha aqui Eu já estava com o esmalte da prova Que eu fiz para a Kate Spade E é exatamente a mesma cor Estou chocada, foi muita sorte, sério Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo Música 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 Gente, a gente tem 3 shows A gente já fez 2 Agora eu vou me usar a casa para comer Música 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 Gente, cheguei aqui no Lebotelis Vocês vão ver como é gostoso É um churri curry que tem aqui É muito fofinho, a comida é muito boa O bowl que eu vou pegar, gente, é aquele tibetano mama E é esse aqui que eu vou pegar É o metrô aqui do lado, então eu tento pegar meu almoço Correr pro metrô com meu casting já Não sei que a hora que eu vou conseguir comer meu bowl Talvez após o casting, ou não, o casting Aqui estou eu, com o meu almoço Indo para o meu casting Agora é 1h20 Eu acho que vai ser de boa Onde que é o metrô, cara? Eu passei aqui Não é o metrô, velho Cara, que frio Achei aquilo que desce, o metrô, o elevador Isso é muito New York, sério Gente, nossa, meu cabelo vai ver que está muito forte lá fora E eu vou fazer o casting com essa maquiagem forte Os maquiadores fugiram com o demaquilante, então eu vou fazer o casting aqui mesmo E cheguei E eu estou com meu almoço também Cheguei no casting, foi muito rápido Coloquei o salto Peguei meu composito, desfilei para ele Vim andando aqui, até que a display a gente vim comendo no caminho Eu não tomava essa sacola Eu estava morrendo de fome E meu courage estava caído todo na sacola, cara Perdi um monte de molho na sacola Estava gelado já E agora chegando aqui no casting Chegamos 2h28 2h200 Chegava 2h29 Depois tinha um fiche da Tana Taylor E eu acabei por enquanto, né Senão eu não darei mais nada Como você está? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Gente, hora do café da manhã Meu, olha isso Tem avocado toast Que já acabou Isso aqui é ovo, cara E eles tem suco feito na hora Olha que legal Eu não sei Gente, eu vou fazer o meu cabelo agora Gente, eu vou fazer o meu cabelo agora E peguei ali o omelete de cogumelo com espinafre em meu café Gente, terminando a maquiagem com ele Oi Do México, galera Olá Gente, estou pronto Cabelo, make pronto agora Olá Diga oi no Brasil Brasil? Olá Olá Ninguém acredita que eu sou do Brasil, gente Agora a gente está a ensaiar e aí desfile E eu vou pegar mais o suco verde que estava muito bom Gente, olha eu fiz a prova da make do Harry Eu estou aqui Aqui As meninas estão se trocando aqui Eu já estou pronta Agora vamos ensaiar Elas estão apaixonadas na minha boca Sim Olha essas bocas São muito lindas Elas vêm tipo até aqui assim Gente, olha esse lugar Que lindo Eu não sei o que tem muito pra ver, não dá pra ver direito Mas aqui vai ser o falco que a gente vai ficar As meninas estão fazendo lookbook agora Esperando Ensaiar Showtime Passando hidratante Vocês estão prontos? Sim 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 Bem, eu estou muito feliz Vocês, quantas mulheres você tem no elevador? Muito Muito Eu não sei o que é Sim, essa é a wrap Bom dia gente É oito da manhã Tô chegando aqui no meu desfile para a Nusca A marca de Budapeste Bom dia 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 Gente, já estou pronta Esperando o ensaio E aí eu estou Correndo pra ter a trailer Começando a tarde Aqui termina uma da tarde Tem que correr muito E olha como tá lá fora Vai ficar branco Música Acabei o desfile Aí fui sair E roubaram meu guarda-chuva Aí eu tive que pegar um Uber Eu estou puta Deixa eu terminar pra pensar nisso Como você está? Eu estou aqui Como você está? Como você está? Tudo bem Estou do blusa porque está frio E eu vou fazer a maquiagem Agora e a unha E vamos ensaiar E vamos desfilar como vocês já sabem Fazer uma apresentação nesse vídeo Ela estava comigo no último show Ela pegou um Uber Ela pegou um Uber E eu pegou um outro Uber Eu acabei de descobrir que ela é brasileira também Ela está chorando, ó Não Ela tipo veio e perguntou Where from Brazil? E ela Não Acredito Gente, você falou Thaís Meu amor Ninguém fala Thaís Luísa Olha Eu também Esqueci teu nome É normal Ariella É normal, gente A gente esquece os nomes, tá? É normal Legal Não acredito que você está atrás de mim Olha só Ela está me perseguindo, gente Ó Uma atrás da outra Gente, encontramos outra brasileira na área Eu já citei teu nome Daniela Daniela Calma, não fala Eu vou lembrar Não 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 Por favor Não, sério Gente Estamos prontas para o ensaio Nós vamos ensaio com a roupa Não sei por que Essa é uma boa pergunta Porque isso pode deixar a gente lá meia hora Antes de realmente começar Tem Eu não sei se vai estar muito frio Muito calor Mas se tiver muito frio Eu não sei né Se tiver muito calor Se tiver muito calor Daí elas com o fre Se tiver salada te abraço Se não encosta a sua cabeça Para de me zoar Não vai estar frio Eu comprei o guarda-chuva no caminho, gente Vim até o mercado Saí do mercado Abri o guarda-chuva Esse é o meu guarda-chuva E aí Obrigada Moço que me vendeu o guarda-chuva Cara de sono Olha o que tempo comigo me seguiu mais Gente, minha cara de sono Não, a minha também Não, vou pegar um café Vou pegar uns 5 cafés Me enviaram esse desfile, gente Às 11 da noite ontem Eu tava indo dormir Eu não tinha esse desfile Meu coração era 10 da manhã Aí me enviaram esse antes Aí eu vim aqui agora E meu nome não tava na lista E eu fiquei morrendo de preocupação Que eu não tinha desfile Mas... Pelo visto eu tenho 10 da noite ontem 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 Gente, acabei de sair do meu show Agora eu tô correndo pro próximo Essa aqui é maquiagem, o cabelo, a unha Tudo do último show Eu já tô uma hora atrasada pro próximo Tô indo pro trem agora E é isso aí Olhos falando aí Nossa, tudo bem Que legal Que legal Gente, tô com o cabelo já Comendo Say hi to Brazil Hi Brazil Hi Brazil Everyone so excited for the show Guys, we went now We're in the same show I'm so happy There's him too Hi, how are you? Hi Brazil сегодня Mãe Mãe tempo Mãe Tempo 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 Gente, fim de show. E a gente não tira o delineador, senão vai ficar o olho todo preto. Ai eu vou ficar com a maquiagem, gostando da maquiagem. Tchau pessoal, tenha um bom dia. Tô esperando a minha companhia, que eu não quero vir sozinha. Você tá pro bom Uber? Sim. Ela tem um cara engraçado. A gente se vê então. Um beijo, deixa eu ir pra lá. Tchau. Tchau.